Porque Deus, no meio desta prova que você está, Jesus vai chegar com o alimento. No meio desta prova que você está, Jesus vai chegar com o alimento. No meio desta prova que você está, Jesus vai chegar e vai ter que irá, mas não é preciso tentar, porque assim você aprende mais de Deus. Essa tempestade vai passar, que é instituída no povo, a nossa sogra, longe de todas as provas mãos. Quando vem a tempestade, ele corre e diz assim, oh Jesus, eu vou dar, e Jesus diz assim, eu me sustento nessa terra. Mas Jesus, quando chega, prepara o banquete, mas ele não atende o negócio. E esse deserto, em que você está, Deus vai o teu alimento. Ele cura, porque assim que Jesus age na prova, ele prova, nós também. Ele abrota, e como a mente se perguntou, vai te abençoar. Mas se alguém te perguntar como vai, vai tudo bem. A linda já passou, você diz, vai tudo bem. Deixa eu ver se perguntar, perguntando como é que vai ser, vai tudo bem. Se alguém te interrogar, você diz, vai tudo bem. Como vai, os teus filhos, vai na mão de Deus, deixa eu te destacar. Se alguém pode olhar e vai dizer, essa mulher, sua fama, vai tudo bem. É assim que Jesus grita, sua força, aleluia. Em meio às provações, você tem que querer, aleluia. Tem que profetizar e dizer que não merece. Tem que arrucar o banquete, o que traz a vitória. Para se em vez de estar. A linda já está doendo, mas vai dizendo, ai, olha, vai tudo bem. Ele está chorando, mas continua dizendo, vai tudo bem. Ele está amando, mas continua dizendo, vai tudo bem. Ele está aqui no centro da rua, casa, que vai tudo bem. Se alguém te perguntar, ele já trabalha, vai tudo bem. Ele é grande, ele é grande, ele é grande, ela é grande, ela é grande, vai tudo bem. Ele está amando, mas continua dizendo, vai tudo bem. Vai tudo bem, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Se alguém se incomoda, você diz, vai tudo bem. Como vai, os teus filhos, Jesus já está tratando por mim. E alguém pode olhar e vai dizer, essa mulher, ela só fala, vai tudo bem. E alguém pode olhar e vai dizer, essa mulher, ela só fala, vai tudo bem. E a gente pode olhar e vai dizer, essa mulher, ela só fala, vai tudo bem.